Salve meu Pinho, salve meu galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada, hoje eu gravando um motovlog com vocês, rapaziada, eu sei que eu tive ausente aí, acho que foi uma semana que eu fiquei sem gravar pra vocês, rapaziada, e hoje eu tô trazendo esse pequeno motovlog pra vocês, tô na vicinal aqui 9.1, vicinal que liga a Gravira 9, com a comunidade de Palmas, Passos, Boa Vista, aqui de Serra do Ramalho, beleza rapaziada? É como vocês estão vendo, eu tô gravando no celular, rapaziada, foi um vídeo que eu planejei fazer aqui agora, até eu chupar com a golpota aqui, certo? E seguinte rapaziada, eu demorei a gravar vídeo pra vocês, porque perante as demandas, muitas correrias, certo? Muita correria pra gente, a gente trabalhar na semana toda, eu fiquei sem tempo pra vocês, beleza rapaziada? Mas tô aqui de volta, tô com tudo aqui, quero pedir desculpa a vocês que são meus inscritos, vocês que são inscritos fiéis aqui no canal, vão me perdoando, certo? Porque você sabe que a gente que trabalha e tem que fazer conteúdo pra vocês, você sabe que o tempo não é muito, é pouco, né? E é isso aí rapaziada, quero agradecer também ao carinho de todos vocês que tá sempre me apoiando aí no canal, beleza? Tá sempre me apoiando, sempre me dando forças, opiniões e me mandando conteúdos novos pra mim poder gravar, certo? Perante essa pandemia, essa pandemia acabou atrapalhando muita coisa pra gente, pessoal. E que nem fala, a gente deixou de gravar muitas coisas pra vocês, porque eu não vou nem falar o nome, essa doença acabou que atrapalhando foi tudo, certo? Mas foi em Deus, vou trazer mais vídeos pra vocês de motovlog já com a câmera aqui no suporte, beleza? Como vocês estão vendo, eu tô gravando aqui com a mão só, pilotando com a mão sozinha, rapaziada. Sei que é meio perigoso, mas eu tô no limite de velocidade adequado, né? Tô devagarzinho. E é isso aí rapaziada, pequeno vídeo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Mais pra frente eu vou trazer umas imagens pra vocês, certo? Então rapaziada, o que é que vocês acham da gente estar trazendo esse tipo de conteúdo aqui no canal? Motovlog, Deniflog, o que é que vocês acham, hein? Acha bacana? Então deixe seu comentário aí embaixo, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha. Esse é um vídeo sem corte, beleza? Vai ser um vídeo sem corte, sem edição, porque a gente vai fazer esses vídeos de motovlog agora na Toro, entendeu? Vai ser assim, o que tiver de gravar, a gente grava, vai mostrando pra vocês, a gente mostrando a realidade, certo? Eu nunca gravei de vicinal assim, hoje é a primeira vez. Então cada dia que tiver dando pra gente gravar nas vicinal, a gente vai mostrando pra vocês. Quero trazer uns conteúdos bacanas também aqui pro canal, beleza? Vocês da acostumado, veio gravando aí mais o Tônio, o Voz de Galinha, mais o Juninho. E hoje eu tô gravando sozinho, rapaziada. Gravando sozinho. E que nem fala, eu tô na hora que a gente encontra os amigos pra poder fazer o vídeo mais a gente. Fui fazer uma correria ali na comunidade de Palmas, comunidade na qual minha mãe mora, né? A comunidade Ribeirinha. E fui fazer uma correria lá. Tô retornando, agora são exatamente seis horas em ponto, praticamente. Seis horas em ponto, aqui em Serra do Ramalho tá claro ainda, tem muitos lugares que já tá escuro. E que nem eu falo, trazendo esse conteúdo pra vocês, eu espero que vocês gostem. Se vocês estão gostando já desse conteúdo aqui, da ideia de gravar esse tipo de motovlog, vocês já deixam nos seus comentários aí embaixo. Os comentários estão livres pra vocês poderem comentar, questionar, dar opinião. Que a opinião é de vocês, o canal aqui é de vocês, beleza rapaziada? Não se esqueça também de compartilhar, de se inscrever no canal e convidar seus amigos pra poder assistir nossos vídeos. E deixar o like rapaziada, que muitos de vocês estão assistindo os vídeos e não estão deixando o like no vídeo. Entendeu? Deixa o like no vídeo, que esse like já nos ajuda muito. É o YouTube indicar pra outras pessoas, pra mostrar que vocês estão realmente gostando do vídeo, entendeu? Que vocês estão realmente gostando do vídeo. Então rapaziada, não esqueça de deixar o like e ativar esse sininho da notificação. Que na hora que eu postar vídeo novo, o YouTube vai saber que vocês já estão ligadinhos. E vocês vão lá e ó, clica no like e se inscreve, beleza? Vocês ativando o sininho, o YouTube já notifica vocês pra falar que Pedro Brindos gravou o vídeo novo. Uhul! Daquele jeitão rapaziada. Seguinte, nós estamos agora a uns 6 quilômetros, se eu não me engano. 6 quilômetros, ou é 4 quilômetros lá da Agrovilã 9. E quando estiver chegando na Agrovilã 9, eu vou mandar um salve pra vocês aí, beleza rapaziada? Eu fico no vídeo até o finalzinho. É um vídeo curto, mas eu espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Então vamos que vamos. Daqui a pouco nós chegamos na Agrovilã 9 e eu vou mandar um salve pra vocês aqui na estrada mesmo, beleza? Valeu rapaziada. Fica até o finalzinho aí. Vamos mostrar na estrada pra vocês, rapaziada. Pessoal, finalizando o vídeo, quero aqui agradecer a todos vocês que assistiu até aqui, certo? Estamos chegando na Agrovilã 9, na cidade. E é isso aí rapaziada, quero mandar aquele abraço pra todos os meus amigos do ramo do motovlog, meu parceiro Bismarck, do canal NVA 9. Um abraço pra você, meu brother. Um abraço pro meu amigo Wesley, que tá sempre aí mais nosso amigo Bismarck, jogando dura, gravando um motovlog. Um abraço pra toda a minha família, pra minha mãe. Minha mãe que viajou pra Belém no Pará, que ela tem uma boa viagem. O nome de Jesus vai chegar bem, que vai estar bem. Um abraço pro meu pai, que tá completando ano hoje. Feliz aniversário. Já deu os presentes pra ele já. E mandar um abraço pra toda a minha família. Mandar um salve aqui pro meu amigo Tom, o Módigo Galinha, o Willey. Que sempre nos ajuda a gravar os vídeos. Hoje eu tô sozinho, mas é isso aí, tá valendo. A galera que tá nos assistindo aí, principalmente, que deixou o like. O primeiro que deixar o like aí, já comenta. Ih, já comenta nos comentários. Beleza rapaziada? Um abraço no coração de todos vocês. Opa, eu não posso esquecer de mandar um abraço pro meu amigo Flávio Subaco de Conhaque. Meu amigo Flávio Subaco de Conhaque, que tá sempre nos assistindo também, nos compartilhando. Nossos parceiros aí, Lucas Neves, do canal Lucas Neves de Pegadinha. Daquele jeito, lá de Saquarema, Rio de Janeiro. Um abraço pro nosso parceiro de Bom Jesus da Lapa, que tá sempre nos assistindo. E é isso aí, rapaziada, toda a família de Serra do Romário. Meu muito obrigado. Um beijo no coração de todos vocês. Até o vídeo, até o vídeo, até a próxima, se Deus quiser. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Um beijo no coração de todos vocês. Fui.